Bom pessoal, muita gente acha que o Brasil é mil maravilhas, mas tem pessoas que vivem na roça, o que nós chamamos machamba. São sítios que essas pessoas cultivam e criam os seus animais. E hoje estaremos reagindo aqui o vídeo de um canal que mostra a sua vida na roça. Se você gostou desse tema, não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu estarei mostrando como é que as pessoas moram na roça. Ative o sino de notificações, isso é importante para eu te notificar ou o YouTube notificar vídeos que estarão a sair brevemente. E também o like é importante para que o vídeo seja impurado para outras pessoas. Para já vamos reagir o nosso vídeo. Não se esqueça que eu vou deixar os óculos desse lado e vou usar os fones. Um termo com água. Uau, galinha! Bom, tem um tipo de galinha, está vendo aquela galinha que não tem asa? Aliás, pena aqui, nós chamamos nashiko. Nashiko são galinhas que não tem asa, só que mostram o pescoço. E o pescoço, o nosso dialeto é mágoa, chamamos exico. Então, quando não tem pena, nós chamamos nashiko. Bom, eu achava que no Brasil não se cultivava milho, mas dá para notar que isto que está ser despejado para essas galinhas que puderam consumir aqui, é milho, né? Milho, sim. Uau, que lindo! Uau! Ovo, aquele ovo que eu tanto gosto. Aquele ovo que as galinhas caem, tiram, tiram, deixam ali. Toma ali. Hum, cinco ovos por dia faz bem. Eu estarei comendo cinco ovos por dia. Ah, a galinha caipira ali, chocando os seus ovos. Uau! Ele está ali, dá mimo. Todo mimo possível. Tá aí, tá por, tá por. Comida das galinhas. Não, é lindo ver, né? É lindo ver. Ela coloca milho em qualquer lugar, para os porquinhos, sei lá, também. O porco dela come milho. Na maioria das vezes, nós costumamos colocar aqui água para ela poder beber. É água ou é leite? Parece ser leite, né? Olá, meus amigos. Bom dia, tudo bem com vocês? Olá, minha amiga Valeria Alves. Bom dia, eu estou bem, graças a Deus. E você, como é que está? Nos apresenta a sua roça, que eu estou ansioso em conhecer toda ela. Espero em Deus, que sim, gente. Por aqui, graças a Deus, está tudo bem. Nós estamos bem. Estamos iniciando aqui mais um vídeo aqui para vocês. E você que está chegando aí hoje, seja muito bem-vindo, tá? Aqui ao nosso canal. Já se inscreve aí. Deixa seu joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Deixa também seu comentário aqui embaixo, ó. Compartilha aí nos seus grupos. Faça parte aqui do nosso canal. Interaja aqui conosco. E você que já está aqui conosco, já é inscrito no canal, está aqui acompanhando o nosso trabalho. Seja muito bem-vindo. Que Deus continue abençoando grandemente cada um de vocês. Oi, gente. Então, pessoal, vamos lá para o nosso vídeo. Então, pessoal, como vocês podem ver, já iniciei esse vídeo aqui, ó, no chiqueiro. Ah, vocês chamam chiqueiro, coisa assim, nós chamamos curá-lo. Para colocar porquinho, entre outros vários animais domésticos, nós chamamos curá-lo. Mas vocês chamam chiqueiro. Essa é uma das diferenças que eu consegui notar, né? Vou mostrar para vocês essas bencinhas aqui, pessoal. Olha o tamanho. Então, pessoal, esses porquinhos, eles são conhecidos aqui na nossa região como espera-visita, como porco-cuchito. Espera-visita? Como assim? Os porquinhos são chamados como espera-visita? Como assim? Porco-mundinho. Ah, e na sua região que está aí me assistindo agora, eu não sei. Aqui na minha região, nós chamamos porco. E ponto final. Agora espera-visita pela primeira vez, escuto em você, querida. Faça nos comentários aí, fala aí sobre o nosso porquinho, como ele é chamado aí na sua região. Ou se você é daqui da região mais próxima, como você chama, se vocês têm uma forma diferente de falar. Mas então, pessoal, esses porquinhos aqui, a gente tinha muita vontade de tê-los aqui em casa. Meus meninos, então, são apaixonados. Por que eles são os porquinhos aqui, eles não crescem muito, mas eles são os porquinhos. Ah, aqueles não são, não crescem muito, não tem muito tamanho, terminam assim. Nós, o habitual daqui, a Moçambique, são porco mesmo que crescem e ficam mesmo assustadores, muito grandes, velho. Desenvolvimento, engorda rápido. E, então, a gente sempre quis. Desde que a gente está aqui na roça, a gente sempre quis ter deles. E aí, gente, graças a Deus, para a glória de Deus, Deus preparou para a gente esse casalzinho aqui. A gente encontrou, né, um pessoal que tem deles aqui na região. A gente procurou com eles ali para comprar, né? A gente procurou para comprar. Só a gente que chegando lá para buscar os porquinhos, a gente teve uma surpresa, né? Uma surpresa que a gente não estava esperando. A gente foi ali para... Qual foi a surpresa, querida? Vamos, estou curioso, né? Para pagar, né, os porquinhos, trazer eles para casa. E aquele casal ali, gente, nos presenteou com esse casalzinho de porco. Olha que gracinha. Eu vou mostrar aqui melhor para vocês. E eu quero aqui agradecer imensamente, né, a Deus por essa benção, né? Que Deus preparou para a gente poder ter aqui os porquinhos que a gente tanto queria. Para você que está aí do outro lado, talvez, assim, pode parecer uma coisa pequena, uma coisa, assim, não tão significante. Mas, para nós, gente, é uma coisa grande, porque é algo que a gente queria muito, né? A gente queria muito ter esses porquinhos aqui. Olha eles aí, pessoal. Ok. Olha que gracinha. Uau. Só que são muito... Estou apaixonada demais, gente. São muito diferentes dos nossos. Não sei por serem pequenos, mas vejo que são muito diferentes. Nossa, meu Deus. Quase três anos morando na roça. A gente sempre quis ter, né, desse porquinho. E agora que a gente conseguiu. Graças a Deus. Gente, nós fizemos esse chiqueirinho aqui, ó, especialmente para eles, ó. Colocamos essa telha aqui. Vou afastar aqui. Essa telha aqui é reaproveitamento de um outro chiqueirinho, né, pessoal? Então, a gente utilizou ela aqui, né? Colocou aqui, fez melhorzinho aqui, né? O lugarzinho deles para... Para assombrar. Tranquilo aqui, sem lama. Colocou o piso aqui de concreto. Ali o coxinho também, né? É de concreto. Essa tela aqui, pessoal, é uma tela que a gente tinha aqui em casa também guardada. É uma tela bem... Nós chamamos de arrame. Nós chamamos de tela. Chamamos de arrame para proteger. Que responsável, olha. Se for para a gente estar comprando ela hoje, ela deve estar em torno de uns 26 reais o metro, viu? Então, a gente fez esse lado aqui. E esse lado, pessoal, com ela, ó. Esse lado aqui. E ainda sobrou um restinho aqui, onde a gente fez esse portãozinho, ó. Ó, vive na roça e tem o privilégio de ter um carro. Aqui, muita gente que vive na roça não tem esse privilégio, não. Está aqui para vocês verem melhor. Ah, um carro ali, um carro... E esse restante aqui, gente, ó, do chiqueiro, a gente fez com o resto de madeira daqui de casa mesmo, ripa, alguns restinhos de tábua. Aqui na roça é bem corrido, gente, porque meu esposo trabalha. Então, ele faz as coisas assim, é no espacinho de tempo bem curtinho que sobra, entendeu? Mas aí, ele fez aqui, né, com o restinho das tabinhas, das ripas. E aqui para cima, ele completou com madeira daqui da roça mesmo, daqui do nosso mato. Uau! Mas então é isso, pessoal, olha, tá aí os porquinhos. Nós estamos, assim, imensamente felizes e agradecidos a Deus, né, por essa bênção. Essa maravilha, né, que para nós, mais uma bênção, uma conquista, assim, que para muitos talvez seja bem pequenininha. Mas para nós é uma coisa grande, é uma bênção mesmo. Então, a gente louva a Deus, agradece, assim, imensamente, né, aquele casal ali que nos abençoou, né, com esse casalzinho de porco aí. Que Deus abençoe muito eles, a família deles, em nome de Jesus. Hoje, gente, eu estou pondo uma raçãozinha aqui para eles, estou completando, né, a ração deles aqui. É ração de o quê? É ração especial, porque eles foram desmamados há pouco tempo. Vou pôr aqui um pouquinho de água. A gente ainda não dá o soro, pessoal, porque eles estão muito novinhos, né, a gente vai dar o soro ali por volta de dois a três meses. A gente começa a dar um pouquinho de soro já, mas ainda não. Por enquanto, é só a ração, ração inicial, né, para porco mesmo e a água. Então, pessoal, eu vou me despedindo por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham podido acompanhar aí até o final, né. E que Deus continue abençoando cada um de vocês, seus familiares. Eu espero vocês aqui para os nossos próximos vídeos, gente, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Aí está. Então, pessoal, estivemos na roça, saímos um pouco das cidades do Brasil. Então, entramos na roça do Brasil. Roça essa que nos mostrou como é que são criados os animais domésticos lá. Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que você goste mesmo. Inscreva-se no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.